Suspeito fortemente de você, viu? É ele. Passa, passa. Eliminado. Ah, rapaz, não dê mole comigo, não. Fala aí, pessoal. Tudo certo? Eu sou o Axiom e estou aqui de volta no morderzinho do Broken Lens. Como eu estou longe lá do negócio, já vou montar aqui mesmo. Caramba, 13 segundos. Vou ver, já vai começar a balada da jutela. Ah, não. Esse jogo é vacilo. Pera, aquele lugar a que a gente caía não existe mais? Pelo visto, não. Vai ter... ué? Tinha um bloco vazio ali naquele cara. Que bom que não era cheater, né? Tá. Primeira partida logo no mapa mais difícil desse jogo. Ou eu deveria dizer pior mapa. Vamos tentar coletar ouro antes que esse morder apareça. Se ele começar a matar, a gente vai ter que se esconder. Esse cara coletou então, não é, né? Tem alguém bem escondido ali. Eu nunca tinha visto aquele lugar. Quer dizer, eu já tinha visto, mas não sabia que dava pra se esconder tão bem ali. Se bem que agora, quando pensar, eu não sei se é realmente tão bem. Já que eu vi a pessoa bem fácil, né? Enfim. Eu reparei que o som do jogo tava meio estourado. Porque esses mapas de trovão... Eu não posso deixar o volume do Minecraft em dois. Tem que ser no um. Bora ver. Tem agora mais nada. Opa. O morder eliminou dois. Ah, foi aqui na sala de baixo. Tinha duas pessoas escondidas lá, eu sei. Bom. É arriscado também eu querer dizer isso, né? Se eu tivesse ido aqui em cima, eu já era. Não, não foi aqui não. Beleza. Temos mais um ouro aqui. São três agora. Precisa de mais dois pra poder fazer a famosa. Mais alguém escondido ali. E aqui, nada. Beleza. Esse morder matou, mas matou pouco. E depois parece eu ter esquecido como se faz. Vamos lá, mapas. Só mais dois ourinhos pra nós, vai. Não deve ser assim tão difícil. Opa. Eu vi com o canto do olho um ouro por aqui, mas alguém já pegou. Opa. Eliminaram mais dois. Eu tô em um lugar bem complicado. Pode ser, não? Não, não é. Será que no alto? É aqui. Pera. Caramba, ruim que agora eu não faço a menor ideia de onde esse assassino está. Tinha dois players lá em cima. Um deles tava armado. Com a arma do detetive. E se eu tiver conseguido ver bem o suficiente. E a outra pessoa que tava mais próxima de mim muito provavelmente era assassino. Bom. Considerando que o cara do mal tá lá em cima. Eu acho bom descer aqui. E ver se eu encontro um ouro. Opa, acabei catando um ali. Beleza. Agora eu tenho cinco. Vamos voltar pro nosso lugarzinho lá. Que é o lugar mais seguro desse mapa. E agora é só no resto de esperar. Tá. Era essa a chance que eu tava buscando. Agora, o que que eu posso fazer? Será que eu assinuei? Se ele viesse ia ser bem bom pra nós. Poder acertar ele de uma posição de vantagem e tal. Só que a gente tem que proteger os outros inocentes também. E daqui a 50 segundos esse murder vai poder rastrear a localização de todo mundo. Tudo bem que o rastreamento dele não é muito bom. Tem que mostrar pra esse cara que sou eu. Eimei. Opa. Apareceu. Caramba. Trapadinha na porta. Ela não tinha que fazer. Ela não podia ter entrado por essa porta. Simplesmente não podia. Pra pessoa poder se safar ali e ter alguma chance de me eliminar. Ela tinha que ter dado a volta e tentar entrar por baixo. Pela escada. Mas também ia ser bastante complicado. Ela ainda não tinha gastado light salt né. Agora que eu fui perceber ela podia ter usado isso também. Estamos aqui em cima. Ninguém sabe que tem gente aqui. Talvez seja um bom lugar pra gente ficar nesse início de partida. Porque o povo tinha que voltar no pior mapa de novo. Bom. Aqui tá muito lotado de gente. Se aparecer ouro lá eu dificilmente vou ter chance de pegar. Então vamos começar por aqui. Consegui um. Consegui dois. Dei sorte naquela sala. E aqui? Aqui mais nada. Caiu ouro lá mas aquele cara pegou. E aqui? Aqui tem um. Bom. Já temos três ouros. O mordeiro usou light salt agora. Normalmente se faz isso quando você quer matar a galera lá de cima né. Que é o lugar mais entre aspas aberto. Bom. Como barulho de morte foi. Próximo. Eu quero acreditar. Opa. Que o cara tá lá em cima mas ele tava bem aqui. Ué? Ele passou direto pro outro lado? Como assim? Bom. Eu vou subir mais. Esse cara. Quando ele tiver subindo ele provavelmente vai querer revistar o segundo andar antes de vir pra cá. E... Talvez isso nos dê chance. Mas eu precisava de qualquer jeito conseguir mais um ouro. Vem. Aí. Peguei. Boa. Agora a gente tá um pouco mais seguro. Embora não muito também. Nosso jogo agora vai se esperar. Vamos ficar escondidinho aqui. Caso esse mordeiro apareça aqui pela escada. E eu ainda não seja xerife. Eu tenho que conseguir reagir rápido o suficiente pra descer. Antes que ele perceba. E se o detetive falecer eu tenho que clicar rápido o suficiente nesse botão. Hum. Tá chegando alguém aqui. Mas não é o cara. E aí jogo. Como é que vai ser? Será que esse cara ainda tá com vontade de ganhar? Hum. Só porque eu falei. Opa. Foi eliminado. Nem vi onde. Deve ter sido aqui embaixo. Nesse andar. É. Acabei não vendo. Porque eu tava mais preocupado em ficar seguro lá. Agora vamos nos preocupar em não deixar o pior mapa ganhar. Bom. Beleza. Vamos ver o que acontece agora. Qual que é mapa desses que ganhar sem ser o do FNAF. Eu tô feliz. Ok. Cloane. Tamo tranquilo. Espero. Spawnamos. Vamos descobrir o que a gente é nesse jogo. Inocente. Beleza. Olha só. Eu consigo subir aqui no altão. Não sabia dessa. Será que dava pra eu chegar ali? Acho que não. É. Aquele pulo é impossível. E lá pelo lado já não tem como. Porque é mais de um bloco de altura. Opa. Perdi o ouro ali. Vamos. Ih rapaz. Isso. Usou o lights out. Vamos com o re pra cá. Dá licença. Deixa eu passar. Valeu. Falou. Agora vamos. Dar uma andadinha aqui por esse dono. Achei um ouro. Tem uma galera. Caminhando por aqui também. Dois. Esse cara também não é. O murder deu pra querer ganhar o jogo dessa vez. É bom a gente ficar esperto. Nessa posição aqui. A gente tá meio que mais ou menos em vantagem. Porque se aparecer alguém ali. A gente pode correr pra lá. Se ele vier por lá. A gente corre pra lá. Mas de qualquer forma o cara fica na alça cola. Minha vantagem é que aqui tá nascendo bastante ouro. Eu consigo coletar mesmo jogando escondido. Olha só. Eliminaram. Muito bem. Pra quem foi. Novamente eu não consegui ver. Mas é isso aí. O cara fez bastante kill. Sobrevivemos. E agora vamos pro abandonar de Skull. Muito bem. E aquele lugarzinho daqui onde a gente caía. Realmente não tem mais. Por que que os caras fazem aquilo? Com as modificações no mapa. Que são só temporárias. Sem motivo nenhum. Porque também não tinha nada lá embaixo. Vamos ver. Tem ouro por aqui? Opa. Tem sim. Encontramos um. Por enquanto isso aqui não é nada. Vamos. Eu não quero ficar muito lá em cima não. Porque lá é um bom lugar pra você não começar a matar. E esse detetive vai morrer logo. Expondo a arma dele desse jeito. Ele vai ser um alvo fácil. Então como o assassino vai focar ele. Já vamos tentar juntar esse ouro. O mais rápido que a gente puder. Porque o assassino vai tentar. Eliminar o cara tão logo ele o ver. Opa. Aí nice. Era só isso que a gente tava buscando. Agora eu já posso me esconder. Deixa eu ver. É. Aquele cara coletou ouro daqui? Coletou. Beleza. Achei a movimentação dele meio suspeita. Até agora ninguém matou. Isso também é estranho. Imaginei que aquela menina ali pudesse ser alguma coisa. Que ela acabou de sair dessa sala e tinha um ouro bem ali. Que ela deveria ter pego. Mas sei lá né. Pode ter esponado na hora. Nesse exato momento. São meus 14 inocentes. Caramba. Entrou bem menos gente do que poderia nessa partida. O Mordano matou ninguém ainda. Opa. Matou agora. Não sei que é ela. Quer dizer. Sei que não. Não sei que é ela. É bom demais. Aquela galerinha que eu estou vendo por ali também. Parece que não é nenhum deles. Eliminou mais um. Não ouvi nem sinal do barulho. Por enquanto parece que está longe. Mas. Talvez não seja uma boa ideia. A gente fica muito exposto ali né. Em cima daqueles carros. Ele utiliza os lights out e arremessa a faca. Olha só. Eliminaram de novo. Eu não vi de novo. Caramba. Eu estou dando muita sorte hoje. Deixa eu ver. Aqui podemos voltar. Nossa. Aquarium vai ganhar. Foi 5 a 0 nesse mapa. Será que essa galera está em call também? Quando eu jogo em call com os inscritos. A gente. Costuma votar igual. E isso é uma vantagem. Porque. O mapa que a gente quer sempre ganha. Agora. Se um desses dois aqui for o Murderer. Eu já estou. Bem. Lascado. Acho que não é ela não. Passar direto. E a galera que está lá fora. Eu tinha que dar um jeito de sair daqui também né. Se eu não me engano. O caminho é por esse buraco daqui no meio. O Murderer eliminou um. Não faço ideia de onde foi. Deixa eu ver. Será que é para cá? Agora eu já consigo sair desses túneis. Eu não me perco mais tanto não. Agora a gente continua por aqui. E. Como aquele túnel só dava aqui. Vamos descer nesse outro agora. E continuar a nossa viagem. Vamos ver. Olha. Olha só. Chegamos até aqui. Eu acho que esse assassino está fora dos. Dos aquários viu. Bastante provável que ele esteja fora. Já que. Aqui. Hum. Tá. Identificamos. Já que ela estava matando bastante. É o que eu ia dizer. Normalmente não se mata tão rápido assim. Se você nasce dentro desses aquários. Já que o povo fica bem espalhado. Como eu descobri que o caminho não é por aqui. Vamos voltar. Ela utilizou o Lights Out. Mas. Para mim especificamente. Isso não vai fazer diferença. Ela vai eliminar mais uma galera lá. Mas eu estou bem seguro por enquanto. Eu só queria poder juntar todo o ouro que eu precisava. E. Até conseguir essa arma. De repente. Se o detetive desse jogo acaba falhando. Para. Para eu poder me defender dela. Quando. Ela finalmente entrar aqui. Ou quando eu finalmente sair né. Deixa eu ver. Matou o detetive ali. Cara. Isso pode ter sido dentro do Aquário né mano. Pela distância. Me parece mesmo que foi dentro do Aquário. E se tivesse sido ali. Aquele Aquário tem um acesso para aquele outro lá. Então não é bom eu ficar aqui onde eu estou. Cara. O problema é que esse daqui deve ser o único caminho para voltar. Opa. Temos uma nova dica de onde o cara morreu. Peraí. Peraí. Tá. Ela está indo no sentido contrário. Beleza. Sendo assim eu posso voltar para cá. Ó. Eu acho que essa cena estava nesse Aquário daqui ó. Bem provável aliás. Aqui ela não está. Certeza. Caramba. Saudade de quando eu tinha um buraco nesse vidro aqui. A gente já escaparia da agora. Não sei porque os caras removeram. Eu acho que aquilo era interessante para equilibrar o mapa. Ai caramba. Faleceu de novo. Eu não tenho a quantidade de ouro que eu preciso. Bom. Agora eu vou ter que avançar para cá. Dessa vez foi o xerife matando o inocente. Opa. Achei ouro aqui. Vem. Droga. Eu não consigo subir lá. Agora é uma questão de tempo né. Eu tenho que subir para. Beleza. Nossa. E aí eu caguei porque a galera demorou bastante para conseguir. Muito bem. Eu sei que o caminho da saída é por aqui. Por quê? Porque todos os outros deram errado. E essa assassina deve estar do lado de fora dos túneis também. Achei a saída. É aqui. Essa mina vai sair. Bom. Vou olhar esse negócio aqui do lado também. Só para ter uma ideia do que acontece aqui nos arredores da saída. Ih rapaz. Ela está lá. Corre. 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 Será que eu consigo salvar aquela menina? Vai. Vai. É justamente para não acontecer comigo o que aconteceu com aquela garota. Eu não quis sair logo de cara. Bom. A cena está aqui fora. Agora é só a gente andar com cuidado e reagir rápido. Caso ela apareça. Deixa eu ver. Caramba. A menina está dando perdida nela até agora. Eliminou. Onde foi? Caiu no conto. Se você não mostra arma para assassino logo de início, ele vai muito confiante para cima de você. Nem se preocupa em tentar andar pegando cobertura nas coisas, nas paredes, sei lá. Negócio. Ih hacker. Espera aí. Tinha guinho B não sei o que. Calma lá. Tinha guinho B 318. Beleza. Vamos se trancar aqui e fazer o reporte. Ok. Report feito. Deixa eu ver. O xerife foi eliminado, mas já conseguiram nova arma. Tem uma galerinha aqui. O murder continuou matando mais gente. Ele está matando rápido e isso é preocupante. A gente precisava juntar logo a quantidade de ouro necessária para poder fazer a arma. Droga. Não consegui ver onde foi de novo. Temos que nos apressar. Pode ser ela. Vamos, vamos. eliminou de novo e foi lá embaixo. Beleza. Esse murder vai provavelmente subir matando de andar por andar. Sendo assim, vamos pegar esse ouro daqui. Agora vamos subir até o último. Beleza. Olha. Isso é porque as primeiras kills do assassino foram aqui em cima. Será que eu consigo... Nossa, caguei. Caguei demais esse pulo. Acho que esse é o pulo mais difícil de todos os mapas. E bom, também não é uma escondeira. Opa. Esse murder está muito perto. Somam palavras, por favor. Caramba. E agora? Não faço ideia de onde está. Será esse cara? Bom, eu não queria ser ele. Foi para lá. Não viu nada. Será que ele vai dar de cara com o assassino indo para lá? Suspeito fortemente de você, viu? Matou o sophisticated? Espera. É ele. Passa, passa. Eliminado. Ah, rapaz. Não dê mole comigo, não. Eu sabia que tinha uma menina pertinho daqui da saída. Mesmo sem saber o nome dela. Sabendo que o cara eliminou alguém logo depois de passar por aquela curva. A chance de ser ele era bastante grande. É só usar estratégia nesse jogo. O murder é muito estratégico. Enfim, gente. Eu ia dizendo uma parada lá naquela hora em que a gente estava trocando da penúltima partida para essa última. E eu acabei meio que me interrompendo porque eu vi aquele cheater lá. E bom, agora eu não lembro exatamente o que eu ia dizer, mas na edição eu vou conferir e vou botar aí na tela para vocês. Esse vídeo de murder vai ficar por aqui. Se você tiver gostado, por favor, lembre-se de apoiar ele com seu like e se inscrever aqui nesse canal se você ainda não for inscrito porque isso me ajuda demais. Na descrição do vídeo tem tudo o que você precisa saber sobre ele, inclusive versão do jogo, IP do servidor e o Discord do canal, que é muito importante que você entre lá porque é por lá que você interage mais comigo, joga junto comigo e com outros inscritos. Recomendo esse canal para alguém, qualquer pessoa que for trazida para cá por algum de vocês vai me ajudar demais. Por hoje é isso, a gente sempre se vê no próximo vídeo e falou! E aí